Ao regressar de uma viagem que fazia Foram vinte longos dias, parecia não ter fim Pois a saudade no meu peito remoía E rever minha família era tudo para mim Ao avistar de noite a pequena cidade Dobrei a velocidade com a pressa de chegar Mesmo sabendo ser proibido pela lei A buzina eu acionei, tão contente ao regressar Ao encostar meu caminhão em frente a casa Com o peito ardendo em brasa no anseio da chegada Queria tanto abraçar minha querida A quem tanto devo a vida e brincar com a garotada Ao avistar a casa lotada de gente Só passou em minha mente uma festa para mim Vi de repente um pano preto na fachada Doeu com uma punha alada Uma dor dentro de mim Aí saí num desespero quase louco Os amigos do sufoco tentaram me consolar Meu coração despedaçou ao ver na mesa Rodeado de tristeza, um corpinho singular Era o Juninho, meu pequeno pedacinho Que meu nome com carinho Fiz tanta questão de dar Era o Juninho, meu pedaço de criança Que eu trazia na lembrança E que não pude me esperar Até aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri